Foto Alegre, 23 de Julho de 2013 O tópico será o laser de micro-ondas O chamado Mase, M-A-S-E-R Que é uma tecnologia quântica Que permite o cérebro humano Se conectar em tempo real a computador Muito bem Essa tecnologia A tecnologia do laser de micro-ondas É uma tecnologia pouco conhecida E muito difundida Então o que ocorre? Pouco conhecida Porque a mídia não fala sobre ela E muito difundida Porque os satélites e as torres de celular Podem penetrar as residências pelas paredes E conectar o cérebro humano a computadores Então Hoje um dia No Brasil ou em qualquer parte do mundo Uma pessoa poderá Achar que está escutando vozes Quando na verdade O que ela está sofrendo É uma conexão em tempo real Com o sistema de inteligência artificial Muito bem Existem O fenômeno Existem duas coisas O fenômeno natural E o fenômeno artificial O cérebro humano Ele tem em si Muitas vozes O ser humano Ele tem a voz dele principal Ele tem o monólogo dele com ele próprio E ele tem várias vozes Que são vozes Que ele próprio gira Gera Que ele próprio gera Que são vozes Que ficam no segundo plano Muito bem A utilização Do laser De microondas Na atualidade Ela embora Não seja reconhecida pela mídia Você sabe que é uma tecnologia Que a empresa Intel de computadores A Intel já declarou Vai comercializar a partir de 2020 É O cidadão hoje Que perceber Que está sendo conectado A um computador E isso pode se dar A qualquer momento E a qualquer instante Porque a tecnologia existe E o satélite em cima Vários satélites Torre celular Podem pela triangularização Do ser humano Gerar esse fenômeno O cidadão que recebe Esse impacto Que se chama em inglês V2K Voice to school Que conecta ele ao computador Ele deve ter um cuidado muito grande De se proteger Em uma daora de Faraday Onde essas vozes Desapareçam Onde essa interferência Eletromagnética Desapareça E por que? Porque o cidadão Que escuta essas vozes Pode estar ocorrendo Dois fenômenos Um fenômeno É o fenômeno Da conexão do cérebro ao computador O chamado laser De microondas E o outro fenômeno Pode ser simplesmente Uma doença mental Chamada esquizofrenia Então o que ocorre? O cidadão Que escuta vozes Em determinado momento Ele tem que fazer um teste Se o cidadão Que está escutando vozes Entra em uma daora de Faraday E as vozes Para É porque as vozes Eram realmente O resultado De uma interferência Elétrica Eletromagnética Portanto Não se trata De uma doença mental A esquizofrenia Se o cidadão Ao entrar Para dentro Da daora de Faraday Completamente isolado Continua a escutar As vozes É porque então Se trata De um problema De doença mental Onde ele Por auxílio De um psiquiatra De um sistema de saúde Talvez consiga Algum medicamento Que possa ajudá-lo Nesse sofrimento Deve ser escutar vozes Eu O Wellington Antônio De Dona Inéria Pereira Nunca escutei vozes Portanto Na minha Na minha condição De ser humano Está descartada Qualquer hipótese De esquizofrenia Contudo Eu vivo Dentro de uma daora de Faraday Ou seja Eu tenho que me proteger De sinais eletromagnéticos Inclusive De sinal de satélite Que é o laser de micro-ondas Porque fora da daora de Faraday E eu tenho a experiência O cidadão pode sentir Realmente Vários sintomas De ruído E decibéis Nos ouvidos Devido Aí a presença Das torres celulares Muito próximas Das pessoas E devido também A intensa transmissão De satélite Todas elas Com sinais Codificados Para o cérebro humano Que se chama Ultra Low Frequency Frequências ultra baixas Que são moduladas realmente Para a frequência do cérebro humano Muito bem O que faz O que faz o cidadão Atualmente Que recebe Que percebe Essas vozes Eletromagnéticas Ele A maioria dos cidadãos Procura um médico E o médico Automaticamente Ao ver Que a pessoa Escuta vozes Vai dar o tratamento Com medicação Afim de que aquele Sofrimento Seja Dirimido E se a pessoa Realmente Tinha apenas Um quadro De esquizofrenia Natural Que pode ser Um problema genético Um problema orgânico Aquilo vai ser Corrigido Pela medicação Contudo Se aquela pessoa Está por algum motivo Recebendo Transmissão Otomagnética Via satélite O uso da medicação Psiquiátrica Só vai Fazer Com que aquela pessoa Piora Porque o uso Da medicação Psiquiátrica Não vai impedir A presença Do outro sinal Inteligente Que causa No cérebro Uma série De transtornos Esse assunto É um assunto Muito interessante Porque nós temos Em Brasília Distrito Federal Nós sabemos Que a presidenta Dilma Rousseff Ela recebe No cérebro Muitas vezes Vozes Todos os deputados Brasileiros Estão recebendo Vozes Mas eles Por uma questão Prática Não vão declarar Ao psiquiatra Que estão ouvindo Vozes Porque serão Tratados Erroneamente Como esquizofrênicos Quando em verdade O Senado Brasileiro E o Parlamento Brasileiro São todos os dias Atacados Por leis De microondas Por essa Transmissão De voz Diretamente Para o cérebro O atraso Na medicina Em conseguir Compreender Que já existe Uma tecnologia De comunicação Cerebral Faz com que as pessoas Optem Por no lugar Que escutam Vozes Eu Como falei Para os senhores Aqui Tenho certeza Que não escuto Vozes Tenho certeza Estou agora Aqui protegido Numa da água De Faraday E não há voz Nenhuma Exceto a mim Contudo Ao sair Dessa proteção Eletromagnética Aqui Onde o sinal De celular É zero E ir para o lado De fora É possível Que a pessoa Em contato Com essa enorme Radiação Gerada De radiação Medida em decibéis Pelas torres celular E satélite E no meu crescente Tenha impacto auditivo Que é um fenômeno físico Explicado Em inglês Pela sigla Frame Effect Efeito Frame Muito bem Vou ficando por aqui Nesse Nesse Nessa pequena Nesse pequeno Nesse pequeno Diálogo Aqui com Com os senhores Através Desse arquivo De áudio Como sempre Não há nenhum Planejamento Estou testando O sistema de áudio Vou colocar na internet Para abrir Uma discussão Com o público Em relação A todos esses problemas Mesmo porque Como eu expliquei Em outros áudios E explicarei no futuro Eu fui acusado De esquizofrenia Por um procurador Acobertando Acobertando A conclusão que o Wellington Realmente não tem esquizofrenia E assinam em carimbo O que significa Que aqueles médicos Têm alguma competência Porque realmente O cidadão Wellington Não tem Nenhuma esquizofrenia Agora O ponto de vista Dos médicos E o que nós podemos Ajudar A medicina É que eles compreendam O fato De que Independentemente Do sujeito Ter ou não ter esquizofrenia Existem novos fenômenos Auditivos Que estão sendo gerados Por satélites E torres de celular Não podemos Nós brasileiros Continuar Ali no Senado Federal Senadores Deputados Com medo De declarar Que estão Escutando vozes No receio Que podem até perder o mandato Por serem tratados Erronamente Como esquizofrênicos Quando o que se sabe É que Países mais avançados Que já têm Leis de microondas Ficam conectando Diretamente O cérebro De senadores De deputados Para terem Vantagens Pecuniárias Estratégicas E etc Muito bem Vamos ficando por aqui Até o próximo áudio